Música Funcionários da empresa Rumo, antiga América Latina Logística, a LL, fizeram serviço de manutenção em trechos da linha ferro em Rio Preto. Eles trocaram dormentes. Vocês sabem quantos dormentes vão trocar aí ao longo da via? É, aqui nós vamos trocar 40, 40 dormentes. 40? E outra equipe que vinha logo atrás estava apertando parafusos para garantir a fixação da linha. Segundo a assessoria da empresa, trata-se de manutenção rotineira que acontece ao longo de todo o trajeto da linha ferro. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Você acha que a linha ferro em Rio Preto se tornou mais segura após a tragédia em 2013 do descarrilamento que matou 8 pessoas na cidade? Opine! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.